Fala galera, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Você já deve ter visto o vídeo desse cara na internet, quer dizer, tenho certeza que você já viu o vídeo desse cara na internet. Ele se chama Mike O'Hearn. Tem 54 anos e já estrelou mais de 400 capas de revista. Esse é um meme muito conhecido dele, ele olha pro lado e vê a Jojo Toddynho, o maromba, bodybuilder. Brincadeiras à parte, ele é um modelo fitness muito conhecido. Olha ele novamente com o Kai Greene aí, o Jojo Toddynho, bodybuilding. Ele é muito conhecido no meio fitness e bodybuilding. Olha ele com o Rony Colliman. O cara também é ator. Ele é muito carismático e tem potencial pra estrelar filmes da Marvel, de Hércules, 300 de Esparta. Isso aí é a gravação de algum filme ou comercial. Ele arremessa o cara, olha só a força dele. Apesar de sua aparência de playboy milionário, ele é um atleta. Treina bastante sério, se diz natural. É um power bodybuilding. Um powerlift e bodybuilding. Sua fama é de um cara que treina muito pesado. Um desses memes muito conhecido é esse aí, ele tá se apresentando no palco e de repente cai. O Michael Hearn é um atleta natural e ganhou quatro vezes o Mr. Universe Natural. Além disso, ele ganhou como melhor modelo do ano fitness durante sete anos. Olha só o estilo do cara treinando de jaqueta de couro. E pegando pesado, hein? Já dá o like e comenta e compartilha o vídeo. Fazendo crucifixo com halteres de 140 libras, em torno de 65 a 70 quilos. E o cara é estiloso, ele vai pra academia de cavalo. Ele aí de Hércules. Se liga nesse agachamento isométrico. O treinador dele conta até 10 e ele sobe com alta carga. Pequeno, agora ele fazendo supino, segurou um lado na isometria, executando com outro braço. O cara treina pesado. Continua no vídeo aí, acompanha os treinos dele. Você vai se surpreender até o final do vídeo. Se inscreve no canal, se não for inscrito, já dá o like aí. Todo dia tem vídeo. Olha ele aí, um atleta profissional aí. Você pensa que ele vai fazer um deadlift e ele faz uma rimada curvada aí na barra. Veja agora ele fazendo um supino plano, com pegada pronada. E ele executa seus treinos no estilo powerlifter. Ele já é bem conhecido, só que hoje e na atualidade, ele se tornou uma fábrica de memes. Ele confessa que curte bastante os memes criados e até os compartilha em suas redes sociais. E aí E aí E aí E aí